E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal Tio Sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara em Roma, com 600 mil inscritos. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, tamo bora lá assistir o vídeo. Mano, semana passada você pode ter ganhado, mas você ganhou e foi com rima de caderno. E com o garreto você levou pro quarto round, e hoje no primeiro round vai pro quinto dos infernos. Eu vou ficar com o quinto dos infernos, você tá ligado que no quinto dos infernos, no quinto dos infernos. Eu me sinto em casa, você vai vendo quando eu chego no freestyle, você tá batendo de frente com o sujeito homem. Hoje eu vou mostrar pra você que o inferno é do Cante, onde o inferno é do Johnny. E vou ficar falando de você ficar pegado, fala aqui meu mano, eu passo só freestyle muito fraco. Tu que manda rima muito fraca, e você sabe que você não manda um verso improvisado. Você fala pra caraca meu mano, mas eu sei que você não rima nada. O Johnny só manda rima fraca, essa rima fraca que te amassou se igual na passada. Realmente, pra você ver como o bagulho é decadente, pra você ver como que as rima que você faz é o bagulho que nem entra nessa mente. Acho que você nunca desenrola, mas eu desenrolo, quando sem maldade eu decolo. Tudo bem o inferno é do Cante ou do Johnny, mas hoje a batalha é da aldeia do Apolo. A batalha é da aldeia do Apolo, é a primeira fase, pra tu chegar, tu tem que passar do atual campeão. Eu não vou me deixar só eu te falar, porque meu mano, tu se fudeu. Com o povo, tá ligado que bateu de frente, só que no futo perdeu. O povo, no futo perdeu? Na verdade mano, agora cê se fudeu? Você era o atual campeão, hoje você é o passado, o atual hoje nessa porra é eu, caralho. Eu vou matar você, você já tá ligado, mas eu não tenho que proceder. Pode dar risada, eu fico olhando com essa cara. O que aconteceu? Ele teve um ABC. Tá de brincadeira meu mano, cê só tá apanhando até agora. Você vai aprender agora, não cortar a vitória antes da hora. Esse aqui é o Apolo meu mano, vai vendo como é que é a parada. É o Apolo deu no sol, cantou a vitória antes da hora. Olha o cheirinho de rostinha queimada. Olha o cheirinho de rima decorada. Saudade meu mano, pra mim é que cena é insano. Por isso é que uma sinuca cê tá se encasapando. E nesse momento o Apolo não passa pano. Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho rapaziada. Deixa nos comentários os melhores flows, os melhores bate-voltas, os melhores rounds, os melhores MCs rapaziada. O que você mais gosta de assistir aqui no canal Rima Sua HD. Obrigado a todos de coração pelo apoio e pelo carinho rapaziada. Deixa o like no vídeo. Então bora lá continuar assistindo o vídeo. Tá tudo bem? Sabe que eu faço que eu deixo o legado. Eu gosto de falar de caramelo. Depois da batalha cê sai machigado. Não foi roubado. Tudo bem? Sabe que eu tô além. Você é um arrombado. Você sai machigado. Quando eu pego no microfone cê tá bem pra me pato. Você gosta de caramelo. Mal no seu posto agora cê morri encasgada. Vai com o nosso cachorro largado. No final você não sai maleada. É diferente. As ideias nós atacam da mesma forma. O que eu falo de mim não fala sobre você. E mostra quem é quem lá no final das contas. Se você não entende. Fica tranquila que eu sei que tá pronta. Se rende. Porque você acha que vai responder tudo o que eu tenho no pente. Diferentemente disso. Eu não tenho improviso. Eu falo aquilo que eu quero. Por isso mesmo eu mostro por cê que quem domina a floresta é o cara dela. Você tá falando que eu faço minha festalha e agora eu não me limito. Porque você é nenhum amigo. Você já mandou essa limita. Você troca o disco. Mas tá tudo bem. Eu não entendo. Essa aqui é a parada. Ou o seu disco tá arriscado. Ou é passada. E a sua outra lá tá quebrada. Não, não tá quebrada. É porque você desconhece a origem do rap. E nós parte na mesma tese. Paras em seguida. Se ela repente é esplente. Mas você não consegue. Por isso que você não consegue. Fica que eu só sei. Eu só pensei. Novamente me porque me ensinei. Então tá bom. Você não me ensinou. Agora você se ausenta. Só que agora você se orienta. É do hip hop. O elemento se apresenta. Mas não tá tudo bem. Sabe que agora você foi inconveniente. Seu pré-potente. Só que no fim das contas. Eu sou os quatro elementos diferentes. Você não é os quatro diferentes. Você não domina nem sua vertente. Eu sou MC. Palma pro DJ. Todos os pibó que é presente. Os gafeteiros também. Vemos que tiver ausente. Aqui tá é o conhecimento. Nessa aí eu tô exercendo. Simplesmente abrindo minha mente. Então vamos bater palma. Sabe que eu faço isso. A língua só sincero. Porque você entende. Então vamos bater palma pra gente. Hoje vai perder de dois a zero. Mas tudo bem. Sabe que eu faço agora? Você repara. Porque a rima aqui já dispara. Se você quer palma pra você. Dois a zero não é lá pra. Se eles baterem palma é porque minha rima não valeu. Mas aí continua. Mesmo assim eu sei que combateu. E a minha nunca que perdeu foi essa sua. Você para que domina elemento. Mas a verdade vem aqui no infrua. Os quatro elementos eu domino. Eu sou a guata da rua. Quer ser um tubarão mas nem cima você não navega. Mano cê é feio ou não flaca. Essas ideias agora não te peguem no flaga. Porque se aplaude não passa. Só tá tranquilo e calmo né em casa. Jogo tem que ser com raça. Bota sua cara. Que ela refém é nóis sabe mas nóis arrebaixa. Vamos modar mais as rimas. Eles querem curtir o clima. Já sabem fazer o show. Negão se move pra cima. Eu te derrubo na chuva de povo. Desse jeito eu não tenho. Vai mais do meu desempenho. A vida não é desenho. Ai meu parceiro. Você quer 100% então você vai ver. Mano o namorado não vai se foder. Vai me deixar no chão. Eu deitado doce e muito mais que você. Tira a ideia. A luz da praia que eu não. A liga do que dá a falar. Agora cê sabe meu mano eu vou te exterminar. Você sabe meu mano que eu acabo contigo. Então vem bota o peito pra bala. Eu cheguei devagar no primeiro que tu é. Meu primo que ele é o chulala. Vai te dar seu tudo meu mano. Nós não vai para as ideias. É que é da tapa na cara. Eu vou alvo o peito na plateia. Foi boa intenção mas cê vacilou. Claro de novo cê deida no chão. Lá foi o melhor momento que você rimou. Por enquanto eu já vi. De todos os versos você só foi o José. Você pega a mochila. Tem 30, você se manda discutir. Aê mano. Saco. Eu tô deitado no mano que eu sei. Eu vou tranquilão agora acelerando. Sabe que a certeza eu sou o creme. Então deita no chão. Para ver se você acertou a ponte de banho também. Eu tô deitado no meu parceiro. Que você é uma fraude. Eu não vou deitado no meu parceiro primeiro. Senão defende o seu raude. Mano, para de meter o louco. Cê não ganhou porque não demonstrou o seu esforço. Se eu deitar no chão, com certeza eu manda rimas. E eles vão pra cima, eu trouxe o seu pescoço. Mas não é sobre isso aí. Não adianta nada. Porque você apela pro seu teatro. Eu passo perto, o bagulho é raro. Você deitou no chão pra mandar rimas. Mas você tá ligado que eu acabo. Fute o goabano. Já te pula bem no bolso. Porque eu sou fabuloso. Você vai dar um tapão só no meu esforço. Mas você sabe, meu mano, que você é um escrotão. Fica dentro do meu mano. Sabe que não tá apanhado. Vai torcer meu pescoço. Eu tô perdendo pra ele, rotando. Vai torcer meu pescoço. Fica amassado igual alguém. Se eu ficar amassado igual você. Você tá tirando o meu. Na moral. Porque eu não consigo retroceder. Porque eu tenho. Nem pra harmonização facial. Mas não é volta, tranquilão. Beat drama, mas você não. Para de meter o loucão. Você vai chutar o áudio. Você não vai errar nesse round. Porque o bagulho é terceiro. E você já caiu no chão. Fala, vou já cair no chão, meu mano. Você é triste. Eu faço hit. Olha o magrão apoiando o full beat. Eu tô pensando na rimas. Porque você já se mata sozinho. Tá ligado o tema que eu tomo uma amassada pro Johnny. Que é o seu cabelo. Não apanho o full beat. Mano, por ele eu tô trocando ideia. Tentando mandar uma rima melhor do que aquela. Toda nova nunca é pé. Eu posso apanhar dela pro beat. Fico tranquilo que é de coração. Mas agora você apanha pro beat. Na sequência tua batida é pro magrão. Vai lá. Mas ok, agora sou eu rima. E você sabe, meu mano, que eu dou show. Tem flow. Acabo com o Chico no gol. Quando você não vai. Você que agora, meu mano. O seu terror já chegou. É magrão. Sou cabuloso. Sabe que eu não sou horroroso. Esqueci de tirar tudo no grupo. Caralho, negão. Você é montrão. Aí toda a rima que você vem com ela. Tem que ter uma gesticulação. Se você não tira do gol, você deita no chão. Se você não pega a mochila do irmão. Com a moazinha, eu tenho tudo que é melhor. Como você vai ganhar hoje, não? Hoje, não. Hoje sim, porque eu já ganhei do magrão. Fica daí assistindo eu sendo duas vezes campeão. Duas vezes seguida. Sabe que eu acabo contigo. Eu ri, meu dança. Eu faço a porra toda. Mas você ainda é meu amigo. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho. Aos 600 mil inscritos, rapaziada. Obrigado de coração. E me diga o que está achando do vídeo. O que está achando das batalhas. Qual MC você mais gosta que dá a cena das batalhas, rapaziada. Irei trazer vídeo todos os dias aqui no canal Embaçula HD. Obrigado a todos de coração. Rumo aos 600 mil inscritos. E deixe nos comentários o que eu posso melhorar no conteúdo, rapaziada. Eu também aceito críticas construtivas. Obrigado de coração a todos vocês. Tamo junto. É nóis. Falou.